Olá, nessa nova edição do nosso Café Hiperbárico, nós vamos conversar com o doutor Iriano Alves sobre alguns aspectos bastante importantes no tratamento da oxigenoterapia hiperbárica. Olá, Iriano, tudo bem? Tudo ótimo. Então, esclarece para a gente uma coisa. Quantas sessões são feitas de oxigenoterapia hiperbárica normalmente no tratamento da câmara hiperbárica? Bom, isso varia muito. As doenças mais agudas, como a trombose da artéria central da retina ou surdez súbita, por exemplo, isso se resolve em 10 sessões. Nas gangrenas gasosas, que são doenças também agudas e graves, em 20 sessões. As feridas crônicas, normalmente, precisam ir 30 e 40 sessões ou 40 dias de tratamento, né? E as doenças mais crônicas, como osteomelite, pé diabético, dependendo do tamanho da ferida, podem ir até 80, 100 sessões. Pode, em casos excepcionais, até 100 sessões. E me diga uma coisa, exige algum cuidado para o paciente entrar na câmara, com cuidado com roupa, ou então uso de celular, que hoje virou uma extensão do corpo da gente, uso de celular, como é que é para entrar na câmara? Tem algum cuidado especial? Tem sim. Como a gente lida com oxigênio, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Um deles é a roupa, né? A roupa para entrar precisa ser uma roupa de algodão puro, não pode ter mistura de tecido sintético. Então, um moletom de algodão, uma calça jeans de algodão, sem aqueles elásticos, né? Uma calça jeans comum e uma roupa comum de algodão, simples, camiseta de algodão, pode ser, você pode entrar sem problema nenhum. O que a gente precisa é tirar os objetos que, eventualmente, estão dentro da bolsa, dos bolsos, né? Existe um armário individual em que você carrega a sua chave, onde você também guarda a sua máscara, aí também é individual, e você troca, você pega a sua máscara e deixa os seus objetos pessoais, relógio, anel, brinco, tudo guardado ali dentro daquele armário e carrega a sua chave. O celular não pode, né? Não, o celular, principalmente, não pode, né? Tudo quanto é objeto metálico ou eletrônico, a gente não pode entrar dentro da cama, né? Então, tem que deixar também no armário, tem que ficar duas horas no tempo total, né? Entre entrar e sair, em torno de duas horas, isolado do mundo ali, para fazer, tratar da sua saúde. Não pode, não pode, não pode tratar de outra coisa. Tá bom. Ok. Oriano, muito obrigado aí por esses esclarecimentos e fique com a gente aí até o nosso próximo episódio, com a nossa nova edição do Café Hyperbarco. Muito obrigado. Prazer. Tchau, tudo de bom. Um abraço. Um abraço.